Então, o título já foi anunciado, então passo a falar sobre o objetivo dessa palestra, que quando vocês me convidaram, nós acertamos o objetivo da minha fala. Então, apresentar uma proposta de formação continuada e permanente para professores de ciência e acrescentei matemática. Entretanto, o exemplo que eu vou dar, embora eu tentei colocar o máximo possível de forma mais genérica, porque se aplica também à matemática, então é baseada na teoria da objetivação. Como agenda da minha palestra, eu começo falando sobre ensino de ciência e matemática e as tensões sociopolíticas e culturais da atualidade, para onde vamos. Na verdade, é a partir dessas questões que estamos vivendo num período bastante complicado, de que a ciência e a matemática estão sendo desacreditadas. Então, a pergunta que eu coloco é para onde vamos. E não dando uma resposta, mas buscando discutir e propondo para todos, que nós estamos vivendo, então, um tempo de refletir, agir e transformar. Acho que é só dessa maneira que a gente vai enfrentar a situação de tensão sociopolítica, cultural, que estamos vivendo. Dentro dessa questão sobre como enfrentar os problemas, também vou focar mais nos problemas da formação docente e do processo de ensino-aprendizagem, de saberes matemáticos, de ciência. Claro que, como eu já especifiquei, eu não vou dar exemplos da matemática. O que eu vou apresentar são os resultados de uma tese em que a gente propõe um planejamento e formas para se trabalhar a questão da formação docente dentro dessa situação atual, nesse tempo em que vivemos. e com base no que nós estamos passando, que eu estou chamando de tempo presente e as perspectivas que eu vou apresentar, que vamos apresentar, eu chamo de tempo de mudança, que é esse tempo de refletir e agir. E, nesse sentido, eu trago as contribuições da teoria da objetivação e das ideias freirianas para a formação permanente de professores. Vou só esclarecer que não vou entrar na apresentação, na palestra, não vou discutir as ideias freirianas, vou falar mais sobre a teoria da objetivação. Bem, então, o que eu vou tratar aqui, inicialmente, como tempo presente, os problemas relacionados com o ensino da matemática e de ciências que, na realidade, são, digamos que eles se convergem do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem. Tanto a educação matemática, o ensino da matemática, a educação em ciência, o ensino de ciência, foram reduzidas a uma dimensão utilitarista, centrada no individualismo. Então, mesmo as teorias, as propostas de ensino-aprendizagem mais contemporâneas, ainda tem um enfoque muito, embora, assim, questione, digamos, o modelo tradicional baseado na transmissão de informação, ainda os modelos que se contrapõem a esse paradigma do ensino tradicional, ainda são muito centrados no aspecto do individualismo. E, portanto, a ênfase está muito na dimensão instrumental e técnica de aquisição de saberes, o que a gente chama de racionalidade técnica. Então, tanto o ensino ou a educação em ciências como a educação matemática e o ensino da matemática ainda estão muito focadas nessa questão mais da racionalidade técnica. Vocês da matemática, assim, o ensino, principalmente, se a gente pensar na educação básica, ela está voltada muito ao ensino de algoritmos, de solução de equações, assim como no ensino de ciências, que também está... Até há uma frase bastante comum, se diz assim, Ah, eu não sei física porque eu não sei matemática, ou meu aluno não sabe física porque não sabe matemática. Mas essa ideia está muito ligada a essa racionalidade técnica. E essa proposta, ela está vinculada a um mercado de trabalho direcionado por relações de produção capitalista, que, no fundo, é parte desse modelo individualista de aquisição de bens, de consumo individualista. E essas propostas, por sua vez, elas dão pouca ênfase na dimensão humana. E, portanto, a TO, ela vai questionar esse modelo e apresenta uma proposta bastante diferente das propostas que existem para o ensino e aprendizagem, tanto da matemática como das ciências. Então, a perspectiva e mudança, nesse tempo de agir, de refletir, estamos trazendo a teoria da objetivação e a educação para a prática da liberdade, para a formação e transformação do sujeito e da realidade. Então, nesse sentido, a teoria da objetivação, como a educação problematizadora de Paulo Freire, elas têm uma convergência muito interessante. Mas, como falei, não vou tratar desses aspectos da teoria de Paulo Freire. Então, a formação de professores, por sua vez, em ciências e também na matemática, do tempo presente, tem algumas implicações que podemos chamar de alguns problemas. Por exemplo, a formação inicial do pedagogo. Ah, eu vou esclarecer também que a proposta que eu estou trazendo, como exemplo, ela foi pesquisada com professores dos anos iniciais. Então, estou apontando alguns problemas em relação à formação do professor a partir da formação dos anos iniciais. Isso também se aplica tanto na ciência como na matemática. Então, há um problema na formação inicial dos professores. E, por sua vez, também, há bastante problemas na formação continuada. Do ponto de vista da formação inicial, a ênfase está na formação do pedagogo, que é aquele professor que vai atuar nos anos iniciais, está na ênfase na alfabetização e no ensino da matemática, em uma perspectiva individualista. Então, veja que a matemática está muito presente nos anos iniciais, porém, numa perspectiva, como Radifor trata, numa perspectiva individualista. e essas formações são baseadas, como já falei anteriormente, no racionalismo técnico. Não contribui para a reflexão crítica. É claro que já existem algumas teorias que propõem formações com esse viés crítico. Por sua vez, a formação continuada também, muitas formações identificadas como continuadas, elas são baseadas no racionalismo técnico, no sentido de que a formação vem pronta e o formador apenas repassa essa formação que já vem planejada pelos especialistas. E esses especialistas, de uma forma geral, não todos, obviamente, se baseiam nesse racionalismo técnico. E essas formações, por sua vez, elas são insuficientes, opa, elas são insuficientes para preparar o professor para uma prática coletiva que contribua para a formação de sujeitos éticos, críticos e solidários. Então, aqui já aparece a crítica do que eu chamo de mudança. Uma formação que passa por uma prática coletiva e a formação de sujeitos críticos, solidários e éticos. Tanto do ponto de vista da formação como o formador que vai ensinar tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Portanto, passarei, então, a tratar da questão do ensino de ciências e matemática baseado na teoria da objetivação, que é o que eu estou chamando de tempo de mudança. Então, para a proposta da TO, nós passamos a considerar não necessariamente ou não só a formação continuada. Porque a formação continuada, como eu já falei, ela tem esse viés de uma formação baseada no racionalismo técnico. Quando se fala em formação continuada, existem várias propostas e todas elas são identificadas como formação continuada. Na perspectiva de Paulo Freire, ele coloca que é necessário uma formação permanente. E essa formação que ele identifica como permanente é uma formação, primeiro, em que os sujeitos são inacabados e incompletos, assim também considera a TO, de que somos sujeitos inacabados e incompletos, e, portanto, necessitamos dessa formação permanente. e considera também o educador educando, um ambiente teológico que visa a transformação da realidade e do sujeito. Então, tanto do ponto de vista da proposta freiriana como da TO, há uma convergência muito grande em relação a essa formação, e a formação do professor e a formação do sujeito aluno. A TO, também, ela propicia ambientes formativos não alienantes e emancipatórios. Vou falar mais à frente o significado desses ambientes alienantes e emancipatórios. Então, nesse momento, eu só estou dizendo que a TO propicia esses ambientes. e considera a formação de professores críticos, reflexivos, mas a partir de uma perspectiva coletiva e regida pela ética comunitária. Também, mais adiante, vou falar um pouquinho sobre essa questão da ética comunitária. Mas o aspecto inovador aqui é essa formação numa perspectiva coletiva e que, por sua vez, visa emancipação também coletiva. Que essa também é uma proposta diferenciada. diferenciada. Portanto, para a TO, a educação não é simplesmente um processo de aquisição de saberes. Só estou aqui brigando com... A TO, ela apresenta um projeto educativo mais geral cujo objetivo é a produção de sujeitos éticos, solidários e críticos. Então, essa é a base da formação proposta pela TO. Que, por sua vez, eles são responsáveis pelos outros em buscar na busca de um objetivo coletivo. Então, veja que o aspecto coletivo é o diferencial dessa proposta. Então, a teoria da objetivação, para aqueles que não conhecem, ela foi elaborada inicialmente para a educação matemática nos anos 90. Ela rompe com as teorias tradicionais da educação matemática, como eu já afirmei, e ela se coloca como alternativa às correntes educacionais individualistas. Essas correntes são aquelas que são centradas no aluno. Por exemplo, o construtivismo é uma alternativa a um modelo tradicional ou baseado na transmissão de informação que está centrado no professor. entretanto, as correntes educacionais individualistas que são centradas no aluno, elas têm um caráter muito individualista. Por exemplo, uma proposta em que a aprendizagem passa pela construção do conhecimento pelo indivíduo. Nesse sentido que se identifica como centrada no aluno. E, como eu já falei, as transmissivas ou tradicionais são centradas no professor. É o professor que detém o saber. Essa teoria foi inspirada na filosofia do materialismo dialético, na psicologia de Bigotes que Leontieff, na epistemologia de Eliancov, também na concepção educacional de Paulo Freire. Como eu já falei, há vários aspectos de convergência entre essas duas propostas. educacionais e entre outros. Então, a teoria da objetivação para a sala de aula é o que eu estou chamando de tempo de mudança, porque a TO se preocupa basicamente com o ensino-aprendizagem na sala de aula. Então, o ensino-aprendizagem são os processos resultantes do trabalho conjunto entre professores e alunos, os quais coletivamente encontram os saberes também coletivamente. Por outro lado, a teor diz que não se trata de criar condições para que o sujeito construa seus próprios saberes, como a proposta das teorias construtivistas, mas criar condições para que haja produção coletiva para a materialização dos saberes. Então, veja que começam a aparecer terminologias que, aqueles que não iniciados na teoria, obviamente que vão perceber que são terminologias um pouco diferentes daquelas teorias mais conhecidas, tanto na educação matemática como no ensino de ciência, que são as teorias construtivistas. Então, para a Teó, com essa proposta de uma aprendizagem coletiva e que se preocupa com a formação do sujeito, ou seja, a sua transformação, a Teó passa a ressignificar alguns conceitos que, nas outras teorias, são bastante discutidas como saber, conhecimento, aprendizagem. Então, para a Teó, o saber não é meu, não é da outra pessoa, o saber, para a Teó, está na cultura. E, nesse sentido, o saber é algo que compartilhamos por meio de uma prática social. Então, para a Teó, o saber é algo que está em potencial na cultura. e que o estudante e o professor, ele conjuntamente vai encontrar esse saber. Então, nesse sentido, que, para a Teó, o conceito de saber, conhecimento e aprendizagem, eles são ressignificados. Portanto, o saber, para a Teó, é potencialidade disponível na cultura. Então, não é algo tangível, num primeiro momento, no sentido de que o saber não é meu nem é seu. Então, o saber está na cultura, está em potencial. E o conhecimento é a materialização desse saber. Então, de acordo com a Teó, o que deve ser feito é possibilitar que o aluno encontre esse saber, encontre com esse saber. E, a partir do momento que ele encontra, então, esse saber é materializado em conhecimento. e a aprendizagem passa a ser um processo. Então, para a Teó, ela se importa com o processo. Na medida em que somos sujeitos inacabados e inconstante na aprendizagem, para a Teó, o que importa é o processo que ele chama de objetivação e subjetivação. E, por meio desses processos, que são simultâneos, ocorre a tomada de consciência e a transformação do sujeito. Então, esses conceitos são fundamentais para a gente entender como que a Teó, ela vai contribuir para, tanto na formação do professor, como para o ensino e aprendizagem do estudante. E, como princípio, a Teó traz o labor conjunto. O labor conjunto também, identificado como atividade. Agora, eu vou especificar um pouco mais alguns conceitos para que vocês possam entender como é que nós propusemos a formação do professor para, com a Teó e para a Teó. Eu explico. Nós usamos a Teó para propor a formação e os professores também, o objetivo é o encontro dessa teoria por esses professores que participaram da formação. Então, como eu já falei, o processo de objetivação e subjetivação são processos simultâneos, mas, por uma questão didática, eu vou discuti-los separadamente. Então, o processo de objetivação, ela vai tratar do aspecto mais do saber, que, como eu falei anteriormente, as outras teorias, elas só enfatizam esse aspecto do saber e que não há muita preocupação com o ser, que está relacionado com o processo de subjetivação. Então, como nós vimos anteriormente, o saber, quando ele é materializado, encontrado pelo indivíduo, passa a ser conhecimento e esse conhecimento passa a fazer parte da consciência do sujeito e é onde há um processo de tomada de consciência. portanto, o processo de objetivação são processos sociais coletivos de tornar-se progressivamente conscientes de uma cultura ou de um sistema constituído de pensamento e ação, já que o saber está na cultura. Por sua vez, o processo de subjetivação é a transformação do ser. Então, o ser também passa por um processo de mudança, o que a gente atribui ao aspecto da subjetividade. E esse ser, essa mudança, é no sentido de transformá-lo num ser crítico, ético, solidário e etc. Nesse sentido, o processo de objetivação está relacionado à formação e à transformação do sujeito e visa a superação da individualidade. Como a Teó afirma e como a gente vê também nas teorias, ainda a superação do modelo tradicional foi, está sendo discutido por alguns modelos que têm o foco no estudante, porém, com uma formação muito individualista. Também se preocupa com o cuidado com os outros, já que a Teó ela vai trazer o aspecto coletivo do processo ensino-aprendizagem. Então, cuidar do outro é importante, o compromisso no trabalho conjunto e as responsabilidades coletivas. Como eu falei, esses processos são simultâneos. Eu só coloquei separado por uma questão didática. Agora, quem vai permitir que ocorra esses dois processos? é a atividade, que passarei a apresentar. Então, a atividade é um sistema em movimento, uma fonte de vida, um trabalho conjunto em que atuamos, pensamos e sentimos juntos. Então, a ideia da atividade que a Rádio Forge traz, está muito ligada à ideia de trabalho conjunto, esforço conjunto. É uma forma social de esforço conjunto que os indivíduos produzem seus meios de subsistência e se produzem como seres humanos. Então, essa é a base da ideia da atividade. Porém, na sala de aula, a atividade é considerada ou é identificada como labor conjunto. Então, esse aspecto desse movimento que vai acontecer é para o encontro do saber. mas para que isso ocorra, deve, tanto o professor como os alunos, eles devem trabalhar conjuntamente, mas não como se faz quando se trabalha em grupo em que as pessoas dividem as tarefas. Aí, um faz uma parte ou outro faz individualmente e aí todos, né, são considerados, digamos que todos, atingir o objetivo que era resolver um determinado problema, né, pois justamente a TO, ela faz uma crítica em relação a esse aspecto muito individualista do trabalho em grupo. O que a TO propõe é que o grupo vai, a partir de um objetivo comum, vai resolver um determinado problema que é colocado por uma atividade humana. neste caso, essa atividade, nós vamos falar daqui, né, como deve ser essa atividade coletiva, né, que será trazida para a sala de aula. Então, o labor conjunto é uma atividade coletiva específica em que cada participante desse labor conjunto tem voz, ele é ouvido e vão aparecer as tensões, as disputas, né, o professor Radifor fala em subversões, justamente porque, né, os alunos vão tentar convencer os outros de que a sua ideia é a ideia para a solução, mas todos estão trabalhando com o objetivo comum. Esse objetivo comum é o que ele vai chamar de uma obra comum. Então, professores e alunos trabalham junto, né, em prol de uma obra comum. Essa obra comum, né, normalmente, para ensinar matemática e para ensinar física, é resolver um problema, né, um enigma, ou seja, o que é que o professor traz como tarefa para os alunos. Agora, para que ocorra esse labor conjunto, de tal forma que, né, haja uma preocupação de um ser ouvido, o outro ter voz e essas tensões, essas disputas que ocorram, esse labor conjunto deve ser regido por uma ética comunitária. Lembra que eu falei que eu iria falar mais tarde, né? Pois bem, essa ética comunitária são princípios que vão reger, o trabalho dos alunos e professor, que está baseado na responsabilidade, no compromisso e o cuidado com o outro. E, como eu falei, esse trabalho conjunto, ele é planejado, né, numa atividade de ensino-aprendizagem. Então, o que vem a ser ou como se elabora e qual é essa estrutura dessa atividade de ensino-aprendizagem? Então, essa atividade de ensino-aprendizagem passa pelo planejamento e elaboração do professor. Ela tem essa estrutura simples, básica, em que toda atividade de ensino-aprendizagem, ela tem uma tarefa, ela tem um objetivo e um objeto. Eu digo um, mas pode ser mais que um, né? Então, nesse sentido, é que a tarefa são todas as ações, tudo o que é proposto para os alunos resolverem ou agirem para atingir o objetivo. E esse objetivo está diretamente relacionado ao objeto de saber, né? porque quando nós estamos falando em ensino de ciência e ensino da matemática, obviamente que existe um saber, né? Que está na cultura e que os nossos alunos, os nossos estudantes, eles devem encontrar, né? Devem materializar em conhecimento, por sua vez, passa a fazer parte do pensamento e da consciência do sujeito. e esse objeto está relacionado ao encontro desse saber e as transformações do sujeito. E essa atividade de ensino e aprendizagem é planejada pelo professor em função do seu projeto didático. Nesse sentido, esse projeto didático vai estar relacionado com a proposta da escola, né? É, obviamente que esse professor deve seguir um currículo, né? A ser cumprido, né? Mas, claro que ao planejar, ele vai fazer uma reflexão de tal forma que essa atividade seja uma atividade baseada numa situação concreta e que faça sentido para os alunos. Então, aqui é um esquema de como o labor conjunto deve acontecer na sala de aula. Lembrando que a TO se preocupa basicamente com a aprendizagem na sala de aula e que essa aprendizagem passa por um processo coletivo. Então, nesse sentido e que o professor, ele, após planejar a sua atividade de ensino e aprendizagem, ele, na sala de aula, apresenta para os alunos que são organizados em pequenos grupos e são, nesse pequeno grupo é que vai acontecer esse labor conjunto, de tal forma que todos estão engajados para atingir o objetivo comum estabelecido pela AIA. Mas também pode acontecer discussões entre grupo. lembrando que o professor, ele, além de planejar a AIA, ele trabalha ombro a ombro, no sentido de que ele é mais um do grupo, ele não está nem acima, no sentido de que ele é o detentor de saber, na verdade, tanto o professor como o aluno, eles têm visões diferenciadas em relação ao saber. Mas quando estão trabalhando em conjunto, eles estão ombro a ombro. e é mais um membro e busca envolver todos na realização da tarefa. O aluno, por sua vez, ele envolve-se no labor conjunto com o compromisso da aprendizagem coletiva e não somente na sua. Então, veja que esse é um aspecto bastante diferente em relação àquilo que eu chamei de trabalho em grupo. No trabalho em grupo, geralmente, os alunos estão preocupados com resolver para si mesmo, ou aqueles que não tem paciência e já quer resolver e aí os outros que também não estão muito interessados aceitam que um resolva por todos. Para o planejamento dessas atividades, a Teó propõe artefatos culturais. Então, os artefatos culturais, eles são muito importantes porque são recursos que auxiliam na realização da atividade em sala de aula. Então, são vários livros, computadores, mas também tem artefatos que não necessariamente são objetos, como expressões artísticas, como dança, teatro. Então, o que o professor utiliza para o planejamento da atividade, ele entra como um artefato cultural porque está relacionado com a cultura dos participantes e, obviamente, que esse artefato, quanto mais relação tiver com a cultura e o entorno e o cotidiano dos alunos, é melhor para os alunos porque eles se identificam com aquela realidade e também motiva a participação dos alunos. E um aspecto muito importante em relação às outras teorias é que para a TO não é o professor que faz a mediação nem os artefatos, os signos, e sim a atividade, ou seja, o labor conjunto. Então, é a atividade que faz a mediação. Então, com esse breve relato sobre alguns conceitos fundamentais, eu vou passar agora a falar sobre a proposta de formação continuada e permanente que desenvolvemos e que faz parte de uma tese, a tese de Dirce Camelotti, que no final eu vou passar aqui os links para acessar a tese e alguns capítulos. Então, essa proposta ela envolveu tanto o aspecto curricular do currículo, porque, como eu falei, é necessário que haja essa preocupação em relação à proposta que se quer, mas também ela não pode ser completamente livre, tanto a baseada em um currículo. Neste caso, a fundamentação que queríamos, como eu disse anteriormente, nós propusemos uma formação usando a T.O. como referencial para desenhar essa formação, propor essa formação, assim como os conceitos base da T.O. foram os saberes a serem encontrados pelos professores. Por quê? O nosso objetivo é que os professores passassem a usar a T.O. como uma proposta para o ensino que eles estavam praticando nas suas escolas. Então, a partir dessa preocupação entre o que o professor está, digamos, alicerçado do seu ponto de vista administrativo, do ponto de vista curricular, da proposta da escola e, digamos, relacionado com a ideia da proposta da T.O., nós discutimos os planejamentos da atividade de ensino-aprendizagem e o aspecto do labor conjunto, que, para a grande maioria, ou, digamos, para a maioria dos professores, eles nunca ouviram falar da T.O., a não ser aqueles que têm passado pelas nossas formações, aqui no Brasil, pelo menos. nesse sentido e que é importante, antes de tratar do aspecto conceitual e da proposta da T.O., é necessário conhecer as práticas pedagógicas dos professores para depois passarem a atividade de ensino-aprendizagem que leva-os a encontrar esses novos saberes. Então, do ponto de vista de como nós trabalhamos as orientações conceituais da T.O., elas passaram necessariamente por conhecer primeiro os professores para depois usando uma atividade de ensino-aprendizagem em que esses professores refletiram sobre a forma que eles trabalharam e, a partir dessa ideia, é que iniciamos a formação propriamente dita. E essa formação, portanto, ela traz na sua própria proposta essa mudança que fala a T.O., uma mudança na consciência, na medida em que esses professores, eles passaram a, a partir de uma atividade de ensino-aprendizagem, a encontrar o que diz a T.O., eles entram em movimento para o encontro desses novos saberes e a materialização desses saberes vai desencadear um processo de conscientização e essa conscientização, a partir da reflexão que eles fazem, no caso, da própria prática, elas contribuem para a mudança na consciência dos sujeitos, no caso, professores. E o que a gente também buscou trabalhar é essa emancipação coletiva, porque as propostas anteriores de formação, quando se, quando tratava de emancipação, sempre se trata da emancipação individual, né, e a partir do momento que a T.O. trabalha, a formação é baseada no labor conjunto, você tem toda uma preocupação de uma prática coletiva, e nesse sentido aqui, nós propusemos, então, a discussão sobre a emancipação coletiva. Então, o que vem a ser essa emancipação coletiva? Antes de discutirmos a emancipação coletiva, esse processo, ela contribui, ou seja, o uso da T.O. como referencial teórico-metodológico para a formação e para a prática em sala de aula, ela também contribui para a reflexão sobre as práticas alienantes, são práticas que estão alicerçadas nas abordagens transmissivas em que o centro, o foco é o professor e também nas abordagens individualistas, que o foco é no aluno, nessa formação individualista. Deixa eu tomar uma aguinha. bem, então, a formação continuada e permanente que propusemos, ela possibilita um espaço de diálogo, na medida em que a gente trabalha no coletivo e também ação e reflexão crítica em que os professores poderão conscientizar-se da alienação presente em suas práticas e emancipar-se delas. Então, é nesse sentido que nós estamos falando da emancipação coletiva. E, do ponto de vista dessa emancipação, ela resulta num processo de tomada de consciência do sujeito durante o labor conjunto, quando ocorre a interação coletiva e dialógica. Como é que esse processo contribui para essa emancipação coletiva? É porque ela auxilia no aspecto coletivo em que o ser reflete, ele age, ele atua crítica e eticamente no seu contexto social e político. E, nesse sentido, ele tem um potencial para a transformação. Então, veja, o processo é coletivo, a emancipação é coletiva porque há todo um trabalho conjunto conjunto com os professores. Por sua vez, essa reflexão possibilitada por esse trabalho conjunto, ela vai contribuir para a transformação do indivíduo, que é o processo da subjetivação, que são o que a gente chama de subjetividades, porque age e atua de forma crítica e eticamente a partir do contexto que eles vivem. E, como já disse e afirmo aqui, ele tem esse potencial para transformar a realidade do sujeito, tanto do ponto de vista do micro, que é a sala de aula, como do macro, que é a sua comunidade, o seu entorno. Então, do ponto de vista da escola como produtora de alienação, vou passar a dar uma ideia do que significa esses processos alienantes e a escola como produtora dessa alienação. Eu vou me basear em dois modelos, o modelo tradicional e o modelo tradicional e transmissivo e o modelo baseado na formação individualista. No modelo tradicional, os saberes são transmitidos, as produções realizadas pelo aluno ou pelos alunos são meras reproduções, não tem a sua identificação. Então, o que o aluno produz, ele não identifica, porque no processo de transmissão, ele é passivo, ele recebe essa informação e é nesse sentido que ele não faz uma reflexão em relação àquilo que ele está recebendo. Os alunos não se reconhecem também nesses objetos. produtos, na medida em que ele recebe passivamente, eles não se identificam com esses produtos. E a alienação com base marxista está relacionada com esse aspecto de que o indivíduo, ele não se identifica com a sua produção, com o seu produto. e é nesse sentido que ele é alienado do produto e também alienado porque ele não reconhece aquele objeto como seu. Alienação do produto e do seu trabalho, do seu produto e do seu trabalho. Isso em relação na sala de aula. por sua vez, os modelos progressistas, aqueles que estão focados no sujeito ou no aluno, os saberes são construídos individualmente. E os sujeitos são alienados porque a produção dos alunos e professores é subjetiva e não pode ser compartilhada entre eles. Então, na medida que a construção é pelo indivíduo, é nesse sentido que ela é subjetiva. Então, não há esse compartilhamento para a produção coletiva da obra comum, como diz a Teó. As atividades didáticas não colocam os alunos em contato, alienando-os da espécie humana e dos outros indivíduos. Claro que aqui há um aspecto um pouco genérico, mas é muito comum ver em sala de aula o aluno, aquele que quer resolver sozinho ou aqueles que estão nesse sentido em que ele é alienado da espécie humana porque ele faz sozinho e para ele mesmo e aqueles que, embora possam colocar os alunos juntos, mas a produção continua sendo individual. Ali a nação acontece quando o aluno deixa de se manifestar como humano nas interações que ocorrem na sala de aula. Então, é nesse sentido de que não há essa interação. Esse termo deixa de manifestar como humano nesse sentido de que ele não tem a preocupação com o outro, ele só tem a preocupação com ele mesmo. Então, dada essa rápida, muito rápida ideia de alienação escolar, que a escola produz, passaria, então, a apresentar como que a gente planejou a formação. Então, a formação proposta, que a gente chama de formação continuada e permanente, ela teve uma etapa diagnóstica, então, essa etapa diagnóstica estava baseada no objetivo de conhecer os professores, a sua prática e conhecer eles mesmos, entre eles mesmos. Uma etapa que nós chamamos de labor conjunto, porque essa etapa, sistematicamente, eles trabalharam em grupo, mas no final a gente passou um instrumento, um opinário, para coletar informações sobre o que eles acharam dessa etapa de labor conjunto e uma etapa que a gente chamou de emancipatória, que é uma etapa em que os professores passaram a refletir sobre a própria formação e as suas mudanças. Então, na etapa de diagnóstica, a primeira ação proposta foram as entrevistas e, a partir das entrevistas, para conhecer os professores, ocorreu o planejamento de N ações diagnósticas e que deu origem ao módulo 1. Esse módulo 1 é uma AEA em que os professores passaram a realizar essa AEA, mas sem ainda conhecer a TO. Mas essa AEA só poderia ser planejada se os formadores eles tivessem conhecimento sobre ou informações sobre esses professores, as suas práticas. Então, a proposta de formação que trabalhamos, ela é considerada aberta, baseada no diálogo e na reflexão crítica sobre o trabalho docente. Toda toda a etapa depende da anterior e ela só é planejada a partir das informações relevantes da etapa anterior. Então, a ação 2, a entrevista foi a ação 1, a ação 2, trabalhamos com questões sobre o ensino de ciência e, nesse caso, se for da matemática, a proposta seria trabalhar o ensino da matemática. Eu só incluí aqui o ensino da matemática, mas, obviamente, nós não trabalhamos o ensino da matemática, embora o grupo de professores que participaram dessa pesquisa, eles são pedagogos, que a formação deles, embora baseada na racionalidade técnica, a formação que eles mais tiveram para serem professores do ensino fundamental 1, foi língua portuguesa e matemática. A ação 3 constituiu na concepção das práticas pedagógicas, como é que eles trabalharam na sala de aula, houve uma reflexão sobre. Todas essas ações complementaram as entrevistas, no sentido de que elas foram confrontadas. E, do ponto de vista das ações, há-se uma possibilidade de propor mais ações. Vai depender do grupo e das informações que o formador busca no seu grupo. Então, é fundamental conhecer esse grupo para que eles passem a trabalhar de uma forma conjunta também. E, a partir dos resultados dessa entrevista e dessas ações, nós usamos como um referencial Contreiras, que traz uma proposta de modelo de professor. do professor. Então, existe um modelo do professor que a sua formação ou a sua prática está baseada na racionalidade técnica, que diria que a grande maioria tem essa formação. E, de acordo com Contreiras, esse professor que tem uma formação baseada e a sua prática na racionalidade técnica, é aquele que segue bastante o livro didático, é o seu ensino é muito baseado na transmissão da informação, mesmo quando ele traz alguns outros aspectos como uma experimentação, como jogos, ainda, a proposta ainda é muito voltada para esse racionalismo técnico. Segundo Contreiras, o modelo associado a esse professor, ele chama de especialista técnico. E, para esse especialista técnico, a autonomia que ele apresenta, Contreiras diz que ele tem uma autonomia ilusória, ele acha que ele domina aquela técnica, ele é um professor, ele tem uma certa autonomia, que Contreiras vai chamar de ilusória. Por sua vez, ele apresenta um outro perfil de professor que a sua formação em prática está relacionada com a racionalidade prática, que ele chama de profissional reflexivo. Então, dentro desse modelo de professor, há bastante proposta, na reflexão sobre a prática, refletir sobre a ação, mas sempre essa reflexão acaba acontecendo de uma forma voltada para si mesmo. E, nesse sentido, que Contreiras vai identificar esse professor como um professor que tem uma autonomia individual, daquele que continua tendo uma racionalidade, porém prática, ele considera sua experiência prática, ações diferenciadas, não só técnicas, seguindo aquele modelo técnico, aquela formação tecnicista, isso leva a uma reflexão do ponto de vista da sua prática, mas o perfil desse professor é um perfil que tem uma autonomia individual. E, por fim, Contreiras traz uma prática e formação do professor que ele chama de racionalidade crítica. Então, é aquele que faz uma reflexão e ele faz uma crítica da sua prática e, quando ele faz a crítica, ele não faz sozinho porque a crítica vem de uma resposta a uma ação. Então, há, de certa forma, uma interação no sentido de que essa crítica parte de uma reflexão que não é só individual. E esse professor que tem essa formação em prática crítica, ele identifica como um professor cujo modelo ele é do intelectual crítico. Bem, e para nossa proposta, o que nos interessa é a ação do professor que tem a sua prática, mas baseado numa prática coletiva, que, nesse sentido, é uma proposta também muito diferente das que existe. e com base nessa ideia, que já não é uma ideia relacionada com Treira, nós estamos propondo a emancipação coletiva. Então, seria um modelo de professor crítico, ético, intelectual, digamos, um perfil de intelectual crítico e que leva a uma emancipação coletiva. Então, necessariamente, essa reflexão crítica, ela passa por um processo coletivo. Então, com base nessa ideia de Contreira, a gente propõe essa emancipação coletiva. A etapa seguinte, que é da formação, que a gente chamou de etapa do labor conjunto, ela foi organizada em módulos. Cada módulo, nós consideramos o planejamento de uma atividade ensino-aprendizagem. Então, é nesse sentido que esses módulos, elas propõem, nós propusemos o desenvolvimento de uma atividade ensino-aprendizagem, que são planejados de acordo com as necessidades formativas. Então, novamente, cada etapa ou cada módulo são etapas que dependem da anterior. Nesse sentido, eu insisto, é uma formação aberta. Não se planeja sem ter a informação dessas necessidades formativas. e a metodologia de ensino-aprendizagem foi baseada no labor conjunto a partir das atividades ensino-aprendizagem proposta pelo professor formador. Nesse estudo que eu estou usando como exemplo, de uma forma geral, realizamos cinco módulos com cinco atividades ensino-aprendizagem. Então, os módulos estavam relacionados com como lembrando, a etapa diagnóstica para conhecer o professor e o perfil e estabelecer o perfil desses professores. E também discutimos a questão das práticas alienantes. Na formação, a formação é para o encontro da TO, os conceitos fundamentais. Então, claro que as AEAs foram organizadas e planejadas para que os professores passassem a trabalhar conjuntamente para o encontro da TO, ou dos conceitos fundamentais da TO. Aqui eu trago como que a gente organizou, um exemplo de como organizamos essas AEAs. então, AEA2, que já é do módulo 2, da etapa de formação que a gente chamou de labor conjunto, o foco estava no processo de objetivação e também no processo de subjetivação, porque quando se planeja, a gente tem que pensar. Um aspecto que é fundamental para a TO é que AEA planejada ela é previsível, previsível. Então, há um certo determinismo relacionado com nesse planejamento, mas a partir do momento em que AEA é apresentada pelo professor e os participantes começam a trabalhar em conjunto, não se garante mais aquela previsibilidade. Então, cada labor conjunto vai caminhar de acordo com o contexto dos participantes, as tensões, as subversões. Então, é nesse sentido que a AEA, quando passa a ser trabalhada no labor conjunto, como ela vai ser desencadeada, é um processo que pode ser diferente entre os grupos. o que é comum é o objetivo, o objetivo que eles têm que atingir. Então, aqui é só um exemplo, no sentido de que a AEA2 trabalhou a teoria da objetivação, o conceito de saber, conhecimento, aprendizagem, a metodologia para o ensino de ciência e o uso dos artefatos culturais. Esse é o aspecto dos objetos do processo de objetivação. E no processo de subjetivação, o que se buscou? Refletir criticamente sobre a elaboração de AEAs, a prática pedagógica para o ensino de ciência com base na TO. Rapidamente, na AEA3, o objeto da AEA era o planejamento e a reelaboração de uma AEA na perspectiva da TO. Porque aqui eles elaboraram para discutir, aqui já houve uma reflexão sobre o que eles elaboraram. E aí, os conceitos retomam-se os conceitos base da TO, a questão da ética comunitária, a metodologia e uma reflexão sobre os planejamentos da AEA. Bom, dado o tempo eu vou caminhar um pouquinho mais rápido e passar para a etapa da emancipação coletiva. Como é que a gente trabalhou essa etapa? Essa etapa buscamos os resultados da etapa do labor conjunto, fizemos uma reunião com os professores, discutimos o planejamento da AEA e numa segunda reunião ocorreu a reunião individual com os grupos. essa estratégia foi usada em função das dificuldades que aconteceu de reuni-los todos. Então, decidimos que os formadores passaram a discutir em reuniões dos grupos, dos pequenos grupos. Por isso que nós chamamos de reuniões individuais, no sentido de que o formador sempre estava com um dos grupos. E também houve a socialização final. Então, aqui eu dei uma ideia, então, como aconteceu a formação de uma forma que a gente propôs. Então, a formação que desenvolvemos, o foco era na participação coletiva, foram desenvolvidas por meios de atividade de ensino-aprendizagem, contextuais concretas, sensíveis, sensoriais e sinestésicas na forma de labor conjunto. Essas são as expressões usadas pelo professor para deixar bem claro que a EA tem que estar ligada a esse contexto concreto e que tem que estar ligada também com a questão digamos sensorial. Porque, como diz o professor, nós somos indivíduos que nós não somos somente, nós temos sentimentos e esses sentimentos eles são importantes no processo de ensino-aprendizagem. Aqui, apenas assim, um grupo, fotos de um grupo trabalhando conjuntamente e nos momentos de reflexões críticas no grupo em que propiciaram novos modos de produção de saber e novas subjetividades refletidas nas práticas pedagógicas desses professores. Claro que eu não estou trazendo aqui as análises de cada etapa, porque, nossa, aí seria não só uma palestra como várias palestras. E aí, nesse sentido que eu vou sugerir a leitura dos artigos, que cada artigo vai tratar de um aspecto. Aqui eu estou dando só uma visão geral. Então, como conclusão dessa nossa proposta, é que a metodologia de ensino-aprendizagem baseada no labor conjunto proporciona a criação de ambientes formativos propício à emancipação coletiva do professor de suas práticas pedagógicas alienantes. Por quê? Esses professores, ao discutirmos essas práticas alienantes, eles fizeram uma reflexão muito interessante, no sentido de que eles admitiram que a forma que eles estavam trabalhando na sala de aula era baseada nessas práticas alienantes. Então, isso foi muito interessante como resultado. E, a partir das manifestações naturais, espontâneas dos professores, e também ela proporciona a tomada de consciência da realidade pelo educador educando, que contribui para desenvolver uma consciência crítica acerca da sua prática pedagógica. Então, a partir do momento em que o grupo faz uma reflexão coletiva e que eles chegam a, entre eles, a essa consciência crítica, é claro que você observa assim, que eles se manifestam, vontade de mudar, assim como no replanejamento, porque eles fizeram uma atividade de ensino e aprendizagem baseada na TO, eles aplicaram e aí trouxeram o resultado dessa aplicação. então, a partir desses resultados, nós pudemos verificar, ou digamos, nós tivemos indícios dessa possibilidade de mudança. Obviamente que essas mudanças são de longo e médio prazo, mas na escola que a proposta foi desenvolvida, havia um movimento nos corredores entre os professores discutindo a TO. e esse movimento a gente conviveu e foi muito interessante. Obviamente que isso aconteceu enquanto nós estávamos lá, porque nós trabalhamos numa única escola, os professores de uma única escola. Então, é isso. Como sugestão, só gostaria de lembrar que eu apresentei a proposta, eu não dei o resultado específico de como foi cada etapa, mas essas produções aqui, esses artigos, cada um vai trazer uma parte, um aspecto dessa formação, ou a própria tese, que aí tem todos os detalhes de como foi realizado cada parte da proposta de formação. Foi oferecido um curso de extensão de 200, agora me falha a memória, mas foi realizado em dois anos e em torno de 200 e poucas horas para esse grupo de professores, e é isso. Então, aqui são as referências que eu usei para essa minha apresentação, e agradeço novamente, obrigado aos organizadores por essa oportunidade de a gente poder, eu espero que a gente possa debater sobre a nossa proposta e sobre a TO, e também agradeço aos professores e as pessoas que ficaram aqui, que estão participando, que estão ouvindo, estão assistindo, que eu gostaria que fizesse, se pudermos fazer também uma reflexão sobre o que eu trouxe de resultados, lembrando que os resultados não são específicos de cada etapa, mas a proposta da formação, que vale tanto para o ensino de ciência como da matemática, e também agradeço a teoria da objetivação, que eu particularmente estou bastante motivada em trabalhar a teoria da objetivação. Obrigada.